Quase quatro décadas depois, o Flamengo volta a uma final de Libertadores da América e enche de esperança o torcedor rubro-negro. O orgulho amanheceu estampado na camisa e na palma da mão dos torcedores. Membro, cinco! O incrível placar de 5 a 0 sobre o Grêmio garantiu o Flamengo na final da Taça Libertadores. Eu tenho vontade de chorar. O Flamengo hoje em dia é um timão. Nós não é time, nós é seleção. A onda de otimismo coloriu o Maracanã de vermelho e preto. Uma festa que continuou na saída do estádio. O técnico português Jorge Jesus é apontado como responsável em fazer o Flamengo voar tão alto. Do outro lado do Atlântico, os portugueses também acompanharam a partida e se renderam ao talento do míster. Ela é bom treinador. Sabemos que tem capacidade para fazer muita coisa. Depois de 38 anos, o Flamengo, enfim, volta a disputar uma final da Taça Libertadores. O atual elenco encanta a geração jovem, que não viu de perto os feitos de zico e companhia. Hoje, a força rubro-negra também gera respeito e até medo nos adversários. A imprensa argentina exaltou a goleada do Flamengo. Para o Ilharão, o time faz história. A gente não sabe onde a gente pode chegar porque a gente está em constante evolução, a gente está evoluindo e a gente quer continuar crescendo. O céu é o limite, né? A fase do Flamengo é tão boa que até conquistou um torcedor rival. Vocês vão ser campeão da Libertadores. Tamo junto. Um abraço de um Vasco caindo para vocês. Agora, se você é flamenguista e não consegue se conter, mande parte da sua alegria para a gente. Vale foto, vídeo e até meme. É só usar a hashtag VocêNoJR. E aí